Olá, medrosas e medrosas, tudo certinho com vocês? Eu sou a Renata e está começando mais um Mundo Sinistro Filmes e Contos. Hoje nós vamos a mais uma história dos inscritos. Então, se você tiver uma história sinistra e quiser que ela seja contada aqui no canal, é só você enviá-la para o e-mail que está aparecendo agora na tela e assim que possível estarem contando a sua história. Já peço para que você se inscreva aqui no canal, ative o sino de notificações e deixe o seu like. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais e marque seus amigos e familiares. Curta o Mundo Sinistro Filmes e Contos no Facebook e me segue no Instagram e Twitter, arroba Renata Moura Real. Premonição. E quem nos enviou a história de hoje foi um inscrito que também participa do grupo do WhatsApp. Deixarei o grupo aqui na descrição. No dia 23 de julho de 2007, minha avó faleceu. Mas antes de falecer, ela teve uma conversa comigo. Me falou umas coisas que até hoje guardo comigo. Coisas como, você vai continuar, você vai continuar. Na hora não entendi o que ela estava querendo dizer. Mas depois com o que começou a acontecer, comecei a entender. Pelo menos acho que comecei a entender. Era como se ela quisesse me avisar algo e algo que está dentro de mim como um dom. Depois desse dia, até hoje vêm acontecendo coisas enigmáticas em minha vida. Algo como sonhos premonitórios. Consigo prever morte de parentes e pessoas à minha volta. Há três meses eu tive o primeiro sonho. Eu via meu primo sofrendo um acidente de carro na estrada. E nesse acidente ele morria. Fiquei muito assustado, pois era tudo muito real. Tudo muito nítido. Fiquei sabendo de cada detalhe. Via onde seria, como seria e quando aconteceria. Só que com medo, eu guardei aquilo comigo. Quando para minha surpresa, tive a notícia do acidente. Aconteceu tudo exatamente como eu tinha visto. E quando eu contei que eu já sabia que ia acontecer, que eu vi antes, ninguém acreditou em mim. Só que eu estava dizendo a verdade. Meu erro foi não ter contado antes do acontecido. Me calei. Talvez por achar que era só uma bobagem e que ninguém ia acreditar em mim. Então, a partir daquele momento, coloquei em minha mente que não iria mais guardar só para mim o que vejo e o que está acontecendo comigo. As premonições continuavam acontecendo e graças a isso, consegui salvar minha mãe da morte. Mas como isso tudo é muito novo para mim, fico confuso. Pois ainda não sei lidar muito bem com isso. Tento ao máximo entender isso tudo, mas às vezes não consigo. Não entendo por que isso acontece comigo. Sempre estou vendo algo e é como se eu estivesse lá. Nem sei se é realmente sonho ou uma projeção astral. Pois é tudo muito real. Até minhas emoções no momento. Sinto medo, tristeza, dor. E quando presencio a morte, a sensação é tão forte como se eu estivesse morrendo também. Sei que isso não é exatamente um relato como outros que você já leu. Acompanho seu canal há algum tempo e fico ansioso para ver se aparece um relato parecido com o que estou vivendo. Justamente para tentar achar uma explicação e ter uma orientação sobre isso que acontece comigo. Mas ainda não vi relato parecido. Rê, por que será que isso acontece comigo? É o que sempre me pergunto e nunca tenho resposta. O porquê disso tudo, de prever algo tão ruim. Sempre fico confuso às vezes, penso que é um dom e às vezes penso que não. O pior de tudo é prever algo tão ruim e não poder mudar nada, não conseguir evitar. Só de pensar nisso, tudo, fico aflito e choro às noites. Rezo para me acalmar e isso tudo passar. E assim vivo. Medrosos e medrosas, que relato impressionante, né? Merece uma grande atenção. Eu não sou expert neste assunto de premonição. Mas eu acredito sim que seja um dom. Embora algumas pessoas achem que talvez seja alguma maldição. E eu acredito que dê sim para que um inscrito que nos enviou essa história consiga, gente, impedir que alguém morra como ele conseguiu salvar a mãe dele. Mas isso não depende só dele. E sim das pessoas que estão envolvidas. Se ele previu que alguém iria falecer, é interessante que a pessoa escute o que provavelmente pode acontecer com ela e siga por um caminho diferente neste dia. Eu não sei exatamente o porquê disso acontecer, mas acredito que isto tem que ser bem trabalhado. E recomendo procurar ajuda espiritual. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado deste relato de hoje. Aproveita e já se inscreve aqui no canal, ativa o sino de notificações e deixa o seu like. Um beijo e até mais, medrosos e medrosas. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.